Está assim, Ponte Internacional da Amizade, agora com um movimento intenso em ambos os sentidos. É a principal ligação entre Brasil e Paraguai e é a fronteira mais movimentada da América Latina. Foz do Iguaçu com 28 graus e o assunto agora vem da fronteira, tá? Eu quero conversar com a Rafaela Chuinka, agora comigo ao vivo, porque um homem foi assassinado hoje justamente em Foz do Iguaçu. Em qual região da cidade e como aconteceu isso, Rafa? Boa noite. Oi, Wagner. Boa noite pra você, boa noite pro pessoal que nos acompanha. Pois é, foi em uma das avenidas mais movimentadas ali de Foz do Iguaçu, foi na Avenida República Argentina, na região do bairro Morumbi. Por volta das sete e meia da manhã, ou seja, a luz do dia que aconteceu então esse crime. O homem, ele estaria entrando no veículo quando foi abordado já com vários disparos por um outro homem. Ele começou a correr ali pela avenida, saiu correndo, mas ele também acabou ali sendo atingido e mesmo depois de caído no chão, ele ainda recebeu mais alguns disparos. O homem que fez esses disparos logo em seguida fugiu, acabou aí saindo correndo ali do local e a polícia e o corpo de bombeiros daí foram acionados, né? Pra atender a ocorrência, mas já não tinham muito mais o que fazer por conta ali da quantidade de disparos. Esse homem de aproximadamente 30 anos de idade acabou morrendo. O que chamou a atenção é que o documento que ele utilizava era de um nome de uma pessoa foragida do estado da Bahia. A polícia agora vai investigar se ele estaria utilizando um nome falso ou se de fato ali seria realmente essa pessoa que estaria foragida da Bahia. Agora a polícia também deve verificar quem poderia ter cometido esse crime. Já que foi num local muito movimentado, como eu disse, em uma das principais avenidas de Foz do Iguaçu, câmaras de monitoramento devem auxiliar a polícia na investigação, viu Wagner? Informações anônimas que cheguem à polícia também são bem-vindas nesse momento pra elucidar o clima. Como você falou, a luz do dia em um local de grande movimento, uma das principais avenidas de uma das principais cidades aqui do estado, principalmente ponto de encontro de muita gente que vem até a nossa fronteira pra conhecer os atrativos. É uma das cidades turísticas mais representativas no sul do país. Obrigado, Rafa. 6 horas e 4 minutos. Natal já está.